Aqui na Rio Branco eu achei o caminho para realizar os meus sonhos. Eu tenho certeza que quando eu sair daqui, eu vou estar mais que preparada para o mercado de trabalho. A infraestrutura que a Rio Branco oferece é essencial para esse desenvolvimento. Eu criei tanta conexão que nesses últimos anos eu ganhei o sobrenome, Daiane Rio Branco Silva de Souza, viu? Vestibular 2018 Faculdades Integradas Rio Branco